Ao vivo! Pablo, eu disse pra você para não se apaixonar Isso aí, vamos lá Tcherry, foi bem maior que eu, não tive como evitar, não Pablo, você tá aclamadão e ela não tá nem aí para você Tcherry, sei que és meu amigo, tô aqui pra te ouvir Meu parceiro não orando, só me desce, você vai fazer a dança do mexe, mexe Mas tem que dar pra ela amor e respeito, para poder pegar ela de jeito Arrojando, vá, quebrando, vá, quebrando e arrojando Arrojando, quebrando, quebrar e arrojando Arrojando, quebrando, vá, Pablo, quebrar e arrojando Arrojando, não se apaixonar Tcherry, foi bem maior que eu, não tive como evitar, não, não, não Pablo, você tá aclamadão e ela não tá nem aí para você Tcherry, sei que és meu amigo, tô aqui pra te ouvir Se liga então Meu parceiro não orando, só me desce, você vai fazer a dança do mexe, mexe Mas tem que dar pra ela amor e respeito, para poder pegar ela de jeito Arrojando, quebrando, vá, quebrar e arrojando Arrojando, quebrando, quebrar e arrojando O improviso de doido era aqui Não, foi... Foi legal Germano, eu quero agradecer que esse encontro aí, esse encontro nos deu o primeiro lugar É No embopezinho da máquina, a gente fica feliz da vida quando acontece isso Já já, Rodrigo do Torres da Lapa cantando com o Pablo também Tcherry, Minhoca tá lhe mandando um beijo, viu Um abração pra você, viu Tcherry Sempre um prazer cantar aqui E como é que deu essa ideia de você cantar com o Pablo? Você tinha essa coisa na cabeça, não é isso? É, tinha esse lance de misturar o pagode com a rocha E deu super certo, graças a Deus Eu queria lembrar todo mundo que hoje tem balibit, fantasmão Não perca, porque tá lotando, tá tudo lindo, todo mundo vai É hoje que Torres da Lapa canta com você? É hoje, Torres da Lapa canta comigo lá, hoje Hoje, Torres da Lapa na balibit, hein Esse cara aqui, eu sugo muito ele cantando Obrigado